Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, damos início à sessão solene em homenagem ao movimento cívico da legalidade proposta pelo vereador Pedro Ruas. Convidamos para compor à mesa dessa solenidade o senhor presidente dessa sessão e vice-presidente dessa casa, vereador Giovanni Bill. O jornalista e escritor Flávio Tavares. O ex-governador do Estado e ex-prefeito de Porto Alegre, Olívio Dutra. O deputado estadual Edgar Preto. Senhora deputada federal Fernanda Melchiona. O ex-vice-governador do Estado, Vicente Bogo. Convidamos a todos os presentes para ouvir o hino nacional. O ex-governador do Estado, Vicente Bogo. O Filho e Pirancas, margens plácidas Envolveu o herói com grado returbante E o sol da liberdade e raios fugidos Brindou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu senho, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, cana na casa, sal e sol Brasil com sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pávido, colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Música 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 Prestigiam essa solenidade os vereadores Leonel Rádio, Aldacir Oliboni, Roberto Robaina A senhora deputada estadual Luciana Genro O senhor presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência Nelson Calil O presidente do Movimento de Justiça dos Direitos Humanos Jair Krischke O senhor jornalista Marino Boeira E a ex-vereadora Maria Celeste Com a palavra o senhor presidente desta sessão Vereador Giovanni Bil Boa noite Senhoras, senhores Sejam todos bem-vindos A Câmara Municipal de Porto Alegre É uma alegria Tê-los aqui presente nesta noite Quero saudar Todas as autoridades aqui Que compõem a mesa E eu tenho certeza que nós vamos ter Uma noite muito especial De imediato Eu quero convidar o vereador Pedro Ruas Proponente desta sessão Convido vossa excelência Para fazer o uso da palavra Muito obrigado Vereador Giovanni Bil Que preside esta sessão Eu tenho muito orgulho Vereador Giovanni Bil De que Até hoje Podemos propor E geralmente por unanimidade Temos as sessões solenes em agosto Para homenagem ao movimento da legalidade E a partir deste ano Desta sessão exatamente Isso se torna permanente Não precisa mais de um projeto específico A cada ano Mas quero cumprimentar na mesa O ex-prefeito e ex-governador Olívio Dutra O deputado estadual Edgar Preto O ex-vice-governador Vicente Bogo A deputada federal Fernanda Melchiona O nosso palestrante de hoje O jornalista Escritor Advogado Meu amigo Flávio Tavares As pessoas já nominadas aqui Pelo protocolo Particularmente a deputada Luciana Genro O Jair Krisch Presidente do Movimento Justiça e Direitos Humanos Os vereadores meus colegas O Leonel Rádio O Roberto Robaina O Olibone O Odacir Olibone Meu querido Madeira Uma referência muito especial A Esther Minha companheira de vida De lutas O Edson Flores Amigas Amigos Inara Presidente do Conselho Estadual da Saúde Minha irmã Calil Companheiro lutador Aí das pessoas com deficiência Amigas e amigos As sessões solenes Particularmente Essas em relação ao movimento da legalidade Costumam ser Muito importantes E bem curtas E isso Para nós faz muita diferença Porque É um ato Simbólico para a história Agosto de 61 Flávio Auge da Guerra Fria Jânio Quadros Roberto Robaina Historiador Renuncia Sem Que se soubesse Naquela época E nem hoje 61 anos depois Os motivos Reais Para não ser os alegados Em bilhetes O Brasil Se convulsiona Porque As elites Nacionais Particularmente Do setor da alta burguesia E os setores militares Não aceitam a posse Do vice-presidente eleito João Goulart Que estava em visita à China Fazendeiro de São Borja Com terras do Uruguai E na Argentina Considerado comunista Por esses setores E aqui do sul Particularmente em Porto Alegre Jair Krisch Uma voz muito forte se levanta Leonel Brizola O governador do Rio Grande Organizador da resistência Ao golpe que impediria Ou tentava impedir Após João Goulart E é só até aí que eu vou Celeste Porque naquele período Havia um jovem militante 61 Um jovem militante Importante Ele atuou na legalidade Ele esteve em 61 Em Punta da Leste Cobriu um encontro De Brizola Com Tchego Evara Esse jovem Chamava-se Flávio Tavares Tornou-se depois Um grande jornalista Advogado Escritor Um dos maiores jornalistas Do seu tempo No nosso país Na América Latina Então é com muito orgulho Muita honra mesmo Que eu passo Essa tribuna E a palavra Ou o microfone De onde quiser A escolha é sua Ao nosso palestrante de hoje Flávio Tavares Muito obrigado Solicito a equipe técnica Para trazer o microfone Sem fio A gente tem o microfone De à parte aqui A gente pega o pedestal Aqui Melhor eu Deixar um aqui Pois é Se você quiser Se não vai também Acho que dá para trocar Aquele ali Melhor eu Não está segurando Não vai Não vai Pode ser Resolvemos Resolvemos Obrigado Zé Boa tarde Boa noite Por sorte Ainda podemos cantar O hino nacional Porque da bandeira Já se apropriaram Outras mãos Que não são As que As do povo Como cantamos Há pouco Faço essa Introdução Que no fundo É uma ressalva Porque Ligo isso Ao fato De que O país Perdeu A sua memória Ou melhor Nós temos Uma memória Muito curta Inclusive eu Que não Sequer Saudei Os membros Da mesa Já comecei Eu a pecar O O O Presidente da sessão Giovanni Bill O Deputado O deputado Elegar Preto A deputada Fernanda Melchiona O Vice-governador Vicente Bog E Demais Presentes Aqui Os 66 Os 66 Anos 61 Anos Da Do Movimento Da legalidade É uma data Um período Que não pode ser esquecido O Foram 13 dias É Que modificaram Inclusive O panorama mundial Porque um golpe no Brasil Naquele momento Um golpe direitista Modificaria A compreensão Do que seria Daquele momento em diante América Latina O O golpe Foi dado No início Por que eu digo golpe? Porque houve um golpe militar Um golpe dos Três ministros militares Naquela época Chamava-se Ministros Militares Hoje são comandantes Apenas O O Chamava-se O Ministro da Guerra Ministro da Marinha Ministro da Aeronáutica Ministro da Guerra Vejam só O O Com a renúncia Inesperada Do Jânio Quadros Do presidente Jânio Quadros Que era um esquizofrênico Que não sabe Não sabe a história Nem por que Tampouco ele sabia Por que renunciou Com Menos de nove meses De governo a situação da América Latina se modificava, mas se não houvesse a Guerra Fria e se o presidente João Goulart não se encontrasse na China, talvez a renúncia do Jânio Quadros não tivesse tido esse episódio que redundou num golpe que foi derrotado pela astúcia de uma pessoa jovem chamada Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul. A renúncia do Jânio Quadros foi na sexta-feira, achando ele que a Câmara dos Deputados ou o Congresso não iriam votar a renúncia, por falta de quórum em Brasília. Naquela época Brasília ainda repartia com o Rio de Janeiro a situação de capital federal. Os ministérios todos funcionavam ainda no Rio de Janeiro, menos os ministérios militares e o da fazenda. que a capital se dividia entre o Rio e Brasília. Estamos falando em 1961. E o calendário, eu não vou fazer aqui nenhuma apreciação individual, vou apenas tentar refazer o calendário, que o calendário demonstra o que houve, demonstra o que foi o movimento da legalidade. A renúncia do Jânio Quadros se dá numa sexta-feira. Bom, o primeiro ímpeto do Brizola foi achar pela carta de renúncia que o Jânio tinha deixado, falando das chamadas forças ocultas que tramavam contra ele, foi oferecer o Rio Grande do Sul como abrigo. O Jânio ia chegar a Porto Alegre na terça-feira, para instalar o governo chamado itinerante aqui. E o Brizola, então, diz, venha, presidente, aqui o Rio Grande do Sul tem que lhe dar todas as garantias. Instale o seu governo antes da data prevista. O Jânio tinha iniciado os chamados governos itinerantes e Porto Alegre seria o segundo. O primeiro tinha sido em Recife. No sábado, um sábado inquieto, mas tranquilo, sabe-se que o Marechal Denis, chefe do Exército, ministro militar, ministro da guerra, tinha dito aos deputados Rui Ramos Gaúcho, Gaúcho de Alegrete e Bocaiu Vacunha, que era o líder da bancada trabalhista, que o presidente João Goulart, que o vice-presidente João Goulart, que estava na China, não podia voltar e se voltasse ao Brasil seria preso por voltar ao Brasil para assumir a presidência da República, porque ele era um simpático ao comunismo e que o Exército e as Forças Armadas, em geral, não permitiriam. Nesse mesmo sábado, à noite, prestem atenção às datas que parecem inócuas, parecem despropositadas, mas que nos guiam na compreensão do que houve. No sábado, o Brizola, após receber a notícia do encontro que veta a posse do vice-presidente João Goulart, decide telefonar aos chefes do Exército e o primeiro que telefone é o general Machado Lopes, que era o comandante do Terceiro Exército, assim se chamava o Comando Militar do Sul, que hoje tem o nome, esse nome, o Comando Militar do Sul, e chamava-se Terceiro Exército na época. E houve do Machado Lopes a seguinte expressão literal, eu sou soldado e obedeço ao Exército. Então, se definiu, ou seja, apoiava e o Brizola disse, quero lhe comunicar que o Rio Grande vai resistir. Há um fato que, na madrugada de sábado para domingo, naquela época, as madrugadas eram acompanhadas pelo rádio, principalmente nos momentos difíceis, o país era bem mais politizado do que hoje. O Brizola anuncia pelo rádio que vai resistir, que o Rio Grande resistirá. O Rio Grande resistirá e faz um apelo que é patético, no sentido de que ele antevê tudo o que vai suceder nos próximos dias. Há um detalhe, só quem transmite, são duas rádios, a Rádio Gaúcha e a Rádio Farropilha, que era dos diários associados do Assis Chateaubriand. A Rádio Guaíba, as três que haviam em Porto Alegre, não transmite a palavra do Brizola. Bom, em seguida, uma hora depois, o Exército manda fechar a Rádio Guaíba, a Rádio Gaúcha e a Rádio Farropilha, por tempo indeterminado. Bom, era um sinal de que o Exército apoiava, o Terceiro Exército apoiava o movimento iniciado pelo Ministro da Guerra. O sinal inequívoco. O domingo espera-se no Palácio do Governo o ataque do Exército, seguindo em rebelião ao pronunciamento do Brizola. Vamos todos, eu estou no Palácio neste momento, vou dar um testemunho pessoal, e vamos todos às janelas da frente, armados de revólver, é o momento em que o Brizola manda distribuir armamento à população, armamento. Os revólveres Taurus, fabricados, calibre .38, fabricado aqui em São Leopoldo, bom, e que o Governo do Estado tinha requisitado toda a fábrica Taurus, eram uns 300, 400 revólveres que havia lá. Bom, revólver em punho, nós ficamos à espera do ataque. Bom, nesse, até hoje, inclusive, eu ia trazer aqui a fotografia para ser exibida. Eu fiz uma traquinagem, aparentemente uma traquinagem, e chamei um soldadinho da brigada, pedi que ele trouxesse uma escada e um martelo. Bom, e subi, ele trouxe a escada e o martelo, eu subi e quebrei aquela janela oval que tem do lado da catedral. Bom, e todo mundo, ninguém, ninguém entendeu. Todo mundo começou a gritar, que é isso, que é isso, que barbaridade é essa? Bom, e até que chegue um major da brigada militar, major Nick, que era assistente militar do governador. E eu disse, estou fazendo isso para instalar um atirador do lado da catedral, por onde se esperava que viessem os tanques do exército. E com o fuzil, bom, e se postou, então, ele achou a ideia ótima, os, os, as imprecações contra mim se, se apagaram, e subiu um atirador com o fuzil Mauser, modelo 1918, lá em cima, soldado da brigada, do lado da catedral. Esperamos o ataque e o ataque não veio. Bom, na segunda-feira, do domingo para a segunda-feira, a madrugada de domingo foi terrível. Ficamos insônias no palácio, todos, inclusive o Brizola, ou principalmente o Brizola. E se intercepta em Código Morse uma comunicação do general Orlando Geisel, chefe da Casa Militar, que a Casa Militar tinha muita importância no exército, mandando calar o Brizola fosse como fosse, é a expressão. No mesmo momento, o que isso sucede, seja a ordem do general Orlando Geisel, chefe da Casa Militar, em nome dos ministros militares, é que o Brizola seja calado de qualquer forma, para evitar os seus pronunciamentos subversivos que pregam a desordem. A desordem era a legalidade, dar posse ao vice-presidente eleito. Mas o Brizola tinha sido minucioso, mas tinha se esquecido de um detalhe importantíssimo. Naquele domingo, renúncia na sexta-feira, no sábado aparentemente tranquilo, naquele domingo era um grenal decisivo, grenal decisivo do campeonato gaúcho. E o Brizola tinha se esquecido disso, o Brizola não era muito afeito a futebol, tinha se esquecido. E o grenal ia ser uma, ia nos desunir, nós precisávamos de unidade absoluta. Bom, mas num determinado momento, o Hamilton Chaves, que era secretário da imprensa do Brizola, expõe o problema ao Brizola, e se resolve na hora, porque o presidente do Conselho Estadual de Desportos era o Sebilis Viana, que era chefe, que era um assessor direto do Brizola, um dos chefes do gabinete de administração e planejamento, que de fato governava o Estado. Esse gabinete de administração e planejamento é o que executava os planos de governo. E o Sebilis Viana era o presidente do Conselho Estadual de Desportos, com atribuições para adiar o grenal, se medir. Bom, nesse mesmo momento, o Brizola recebe um telefonema do general, do Marechal Henrique Lotti, que já estava reformado, mas que tinha sido um símbolo da resistência democrática em 1955, quando da posse da eleição, antes da posse do Juscelino como presidente e do Jango Goulart como vice-presidente. Ele tinha garantido a posse. Bom, e o Lotti chama a atenção, se solidariza com o movimento do Brizola e chama a atenção do Brizola para dois generais no Rio Grande do Sul. O general Oromar Osório, em Santiago do Boqueirão, comanda a poderosíssima divisão de cavalaria, e o general Peribe Vilaqua, em Santa Maria, que comanda a infantaria. Eram as duas divisões mais importantes do terceiro exército, naquele momento. E que serão decisivos os dois nos dias seguintes. Na segunda-feira, o Brizola recebe um telefonema do general Machado Lopes, comandante do terceiro exército, dizendo que quer se reunir com o Brizola. Bom, nesse momento, o Brizola pensa e conjetura que o general vai pedir que o Brizola renuncie, porque nós não tínhamos nenhuma informação sobre a composição do terceiro exército. Não havia informação. Havia um repórter da última hora, o Ibi Kerne, que cobria o terceiro exército, que estava de férias naquele momento, e então estava sem cobertura, porque ele conhecia todo. Não tínhamos nenhuma informação sobre o movimento militar. O Brizola faz um outro pronunciamento patético e começa dizendo... O Brizola era conhecido pelo plano de escolarização. E começa dizendo, fechem todas as escolas, deixem as crianças em casa, pais de Porto Alegre, não levem seus filhos às escolas, fechem todas as escolas. Isso era o oposto do plano de escolarização, posto em prática pelo governo. Era a negação das próprias realizações do governo. Por quê? Porque ele achava que o... se atinha informações de que havia ordens, inclusive, de bombardear o palácio. Tinha sido interceptada uma comunicação do general Orlando Geisel, chefe da Casa Militar, dos três ministros militares, mandando convergir sobre Porto Alegre todas as tropas do exército. E, se necessário, a aeronáutica deve bombardear o palácio do governo. Uma força de tarefas naval está a caminho do Rio Grande do Sul. Temos que conter de todas as formas possíveis, inclusive, através do bombardeio, a subversão do governador Brizola. Ou seja, a subversão do Brizola era exigir o cumprimento da Constituição. Ou seja, estar ao vice-presidente, posse na presidência da República, no impedimento da renúncia, no caso, do presidente. A pregação do Brizola faz com que ele dê voltas ao movimento. Há um momento de inflexão do movimento quando começa a pregação do Brizola. Isso é uma loucura, o que querem fazer é uma loucura. E o Brizola, ainda que muito incisivo, mas teve muito tato, porque não era aquele Brizola impetuoso que nós estávamos habituados, mas apenas incisivo, e não agrediu os militares, não agrediu o terceiro exército, não agrediu, e diz, confio em que a bravura e a entrepidez dos militares do terceiro exército impedirá esse bombardeio. Bom, mas o comandante da base aérea, aqui em Canoas, admite o bombardeio e manda preparar os aviões. Havia 16 aviões de caça, os aviões Globemaster ingleses. Um deles está até hoje em Canoas, na praça principal de Canoas. Eram, claro, sem armas. E cada um deles levavam quatro bombas de 250 libras e 15 foguetes. E a decisão, a ordem era pulverizar, textualmente, pulverizar o Palácio do Governo. Os sargentos, naquela época havia o movimento dos sargentos, os sargentos subalternos das Forças Armadas, eram muito bem organizados nas três armas. E os sargentos desarmaram os aviões e furaram os pneus e esconderam as bombas. Ou seja, os próprios pilotos podiam rearmar os aviões, mas não podiam decolar porque os pneus tinham sido furados. os aviões iam atacar o quê? A voz do Brizola, que queriam calar a única arma que o governo do Rio Grande do Sul pôs em prática naquele momento. Era a voz. A mobilização popular veio em função da voz do Brizola, dos apelos radiofônicos do Brizola. Nunca, como até então, o rádio tinha tido uma importância fundamental como naquele momento. O radinho de pilha tinha recém sido lançado no mercado e era como hoje o telefone celular. Todo mundo tem um telefone celular hoje. Bom, naquele momento também, todo mundo... Então, a voz do Brizola penetrou nos lares e nos quartéis também. Viu? O... O... Foi a grande arma nossa foi a voz do Brizola. Foi a convocação pelo rádio. Viu? Forma-se então a chamada rede da legalidade ou cadeia da legalidade, como se dizia naquele momento. Bom, que foi... Havia um... O... Que... O... O governo do Estado requisitou a única emissora que estava no ar das três emissoras de Porto Alegre naquele momento, que era a Rádio Guaíba. O... O... E foi com... com a Rádio Guaíba que o... O... O engenheiro-chefe da rádio, Homero Simon, é... Aumentou a potência da rádio, já que nós não estávamos cumprindo as determinações do... do que se chama... Depois se chamou Embratel. Nós estávamos em rebelião, então, aumentamos a potência do rádio. As potências radiofônicas são... Não podem ir além de um determinado... de um determinado poder, ou que é a potência em watts. E... A rádio da legalidade era ouvida até no Caribe, até nos navios mercantes brasileiros que andavam pelo Caribe. Isso se soube bem depois. A rádio da legalidade transmitia... Sem parar 24 horas o que era insólito e inusitado naquele momento, onde as rádios terminavam à meia-noite e reabriam às seis da manhã. Transmitimos inclusive boletins em inglês, francês e em árabe. Apareceu um árabe lá que ia ler os boletins de viva voz. Apareceu uma senhora cujo nome eu esqueço, que se prontificou a ler em alemão. E... Bom, e depois se soube que na Tunísia ou Madagascar, algum país árabe assim, tinham ouvido a proclamação da rádio da legalidade. Foi a nossa grande arma a intrepidez do Brizola, a lucidez do Brizola jamais se repetiu. Ele quis repetir em 1964, quando houve o golpe de Estado, que derrubou o governo João Goulart, mas já foi apenas uma cópia. bom, o... nesse interregno, o... 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 o governo central, com ordens de Brasília, preparou uma cilada requisitando o meio circulante. o que é o meio circulante? São as notas, os bilhetes de cruzeiros, que era a moeda da época, requisitou na delegacia fiscal aqui, em Pelotas, em Santa Maria, que eram as subdelegacias fiscais. Ele levou tudo em dois aviões, um da Varig, e outro da Panera do Brasil, para o Rio de Janeiro. Naquela época, não havia o Banco Central. Então, ficávamos no Rio Grande do Sul sem meio circulante, sem, sem, sem notas de cruzeiros, sem notas de reais. Não, não, não... É difícil, talvez, vocês entendam o que seja não haver o meio circulante. E aí, o Brizola lançou as chamadas brisoletas, que eram títulos do Tesouro Estadual, que se pagavam os grandes empreiteiros, que eram títulos à vista, mas que, com prazo de carência, mas os títulos recarimbados com a expressão legalidade, como eu ponho aqui, na capa, na contracapa desse meu livro, valiam como dinheiro vivo. Bom, e isso impediu que as trocas comerciais não se efetivassem, ou seja, o comércio havia, deveria entrar, ia entrar em recesso, porque não havia circulante, não havia moeda circulante. Bom, mas a grande, quando se soube a grande, a grande missão, a grande, não, a grande tarefa do Brizola, que foi quando se soube que a frota naval estava ancorada em Florianópolis, em direção ao Rio Grande do Sul, disposta a canhonear Porto Alegre e os aviões do Porto Aviões Minas Gerais, que era a capitânia, a nau-capitânia da esquadra, bombardeariam Porto Alegre, já que a base aérea estava impedida de fazê-lo, como eu contei com os sargentos que desarmaram os aviões e furaram os pneus. Aí o Brizola manda afundar barcaças na barra de Rio Grande. O Rio Grande tem um canal que comunica com a Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos tem alto calado, tem alto calado, suportaria, aparentemente, até o porta-aviões Minas Gerais. E aí o comandante do Departamento Estadual, diretor do Departamento Estadual de Porto Ruins e Canais, de PREC, como se chamava na época, diz, isso é uma barbaridade, não podemos, porque a areia movediça da Lagoa dos Patos vai encalhar essas embarcações e nós vamos ficar anos e anos, dezenas de anos, talvez, sem poder entrar, sem poder navegar pelo canal da Barra de Rio Grande e chegar a Porto Alegre. Vai ser um desastre para a economia. Então, o Brizola sugeriu que, então, vamos simular, vamos simular que afundamos as barcaças. Então, houve uma simulação perfeita, a luz do dia, foram tiroteados as balizas iluminadas da Barra de Rio Grande, que faziam o canal, bom, e barcaças levadas até o meio do canal, com pedras enormes, bom, e se simulou o chefe do, o Kramer da Luz se chamava, do DEPREC, do Departamento de Portos, Rios e Canais, em Rio Grande, simulou tão bem o afundamento dessas barcaças que impediriam a navegação, que o comandante da Capitania dos Portos em Rio Grande se demitiu, dizendo, não posso permitir um absurdo desses, que impediria a navegação por, talvez, dezenas de anos. Bom, o, e o Brizola vai ao rádio e diz, eu me lembro direitinho que ele dizia, marinheiros do Sul, entrem na Barra de Rio Grande, entre e os navios irão a pique. Bom, claro que nenhum, nenhum comandante do Titanic se ousaria, se atreveria a entrar pela Barra de Rio Grande, sabendo que havia barcaças afundadas com pedras enormes e, bom, foi a grande simulação, talvez, a, o único ato de guerra absoluta e total que houve na, 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 na legalidade, porque a guerra também é um, é uma simulação. no terceiro exército houve algumas defecções. Aqui, um, um, um jovem capitão ou major aqui em São Leopoldo se negou a participar do movimento e se declarou preso. no Paraná, o terceiro exército ia, abrangia o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O general Olhou a Sintra, que era filho adotivo do, do ex-presidente general Eurico Gaspar Dutra, se declarou em rebelião contra os rebeldes e, 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 e começou a dinamitar pontes no Paraná. O, enquanto isso, o, o, o general Oromar Osório converge sobre São Paulo com trens, em trens lentos, lentíssimos da aviação férrea do Rio Grande do Sul, como se chamava na época a ferrovia gaúcha e chega até Ourinhos em São Paulo e, e, com suas tropas de cavalaria, não era cavalaria blindada, eram cavalos mesmos, viu? Bom, o, 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 Justiça e só não ultrapassa São Paulo por uma decisão que, do próprio presidente João Goulart, quando chega de Montevideo. O, o, o Jean Goulart, que era, não tinha a decisão do Brizola, era um, 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 um político Ficou honesto, correto, avançado, mas indeciso. Por exemplo, quando o Jango, em vez de voltar, ele vai de Paris, ele está em Singapura, quando sabe da renúncia do Jânio Quadros. Ele vai a Paris, de Paris vai a Nova Iorque, de Nova Iorque ele vem pela Rota do Pacífico até chegar a Montevideo, ou seja, a Rota do Pacífico significa o Peru, Chile, chega em Montevideo, Buenos Aires, Montevideo, e se hospeda na Embaixada Brasileira, e lá recebe uma figura que vem em nome do Congresso Brasileiro, que era o ex-deputado Tancredo Neves, que não tinha posto nenhum, mas tinha sido colega do Jango Goulart como ministro da Justiça do Getúlio Vargas. Foi o último ministro da Justiça do Getúlio Vargas quando o João Goulart fora ministro do trabalho. Então tinha certa intimidade com o João Goulart. E com ele acerta a adoção do parlamentarismo. Há uma outra simulação que também foi perfeita. A aeronáutica continuava em prontidão e os aviões do porta-aviões Minas Gerais continuavam a bordo, dispostos a interceptarem o caravel da Varig, que trazia o Jango Goulart de Montevideo a Porto Alegre. O Brizola, com insistência, me chamou e diz, prepara boletins para a rádio da legalidade, mas bem caprichado. Ditou até o primeiro, que era o hábito do Brizola, ditar as coisas, ditar até as vírgulas. Mas capricha nisso, dizendo que nos fez acreditar no que ele dizia que o Jango Goulart tinha saído de carro, de automóvel, de Montevideo a Porto Alegre. Nessa época, eu recebo um telefonema de Montevideo dizendo que o Jango tinha embarcado em um caravel da Varig. Naquele momento, uma agência de notícias me informava sobre isso. E o Brizola sublinha que... Não, vamos continuar... Isso não é verdade. Não é verdade. Vamos continuar insistindo que o Jango está vindo pela estrada. Vai entrar no Brasil daqui a pouco. Bom, quando, ao anoitecer, o Jango chega no caravel da Varig e é recebido pelo Brizola, pelo general Machado Lopes e por nenhum jornalista. Nós não somos... Pelo contrário, somos trancafiados numa sala do Palácio Piratini à espera de que o Jango chegue pela estrada. Eu me lembro que um jornalista francês, Daniel Garrick, do jornal conservador Le Figaro, de Paris, nos diz... o Brizola convoca todos os jornalistas para avisar que o Jango Goulart está no Palácio, está descansando e que vai, em uma hora, vai se apresentar aos jornalistas e ao povo. Bom, o povo que tinha ficado noite inteira na frente do Palácio, viu, inclusive enfrentando o chuvisco num mês de agosto muito frio. E esse Daniel Garrick, do Le Figaro, jornal ultraconservador da França, pega e diz... Governador, o senhor nos enganou, dizendo que o presidente vinha pela estrada. E o Brizola diz... não, eu enganei a Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira e a aviação naval. E foi a segunda simulação do Brizola, para usar o termo bem na moda, genial. Impediu que os aviões do porta-aviões que eram operados pela Força Aérea e não pela Marinha tentassem colocar ao chão o avião presidencial. Eu enganei a Força Aérea Brasileira, dizia o Brizola. Mas o que torna, o que muda a posição do Terceiro Exército a favor da legalidade é a manhã em que ele recebe o general Machado Lopes, comandante do Exército, recebe ordens de bombardeio do Palácio e de invasão do Palácio. Bom, o... 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 o general teve temor, teve medo de implementar a ordem recebida. Uma ordem no... na área militar não se não se discutem ordens. Soldado nenhum pode discutir a ordem do comandante numa guerra. Até porque o... o... há uma certa infalibilidade do comando, da hierarquia. e tem que ser assim, senão a ordem de ataque eu não posso discutir se é válida ou não. E a ordem de defesa tampouco, antes que me matem. Bom, o... 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 enquanto isso, o Brizola fez uma... uma... o Brizola fez da voz o... o... o grande fator de mobilização. Foi a voz do Brizola, era a nossa única arma. Era a voz a convocação do povo. Quando o Brizola pede que o povo se reúna na frente do palácio para evitar o bombardeio, o... o... em... em uma hora ou até talvez menos, menos de... por... ao menos 20 mil pessoas estavam reunidas na Praça da Matriz de frente ao palácio. Que governador hoje tenha... que situação nos faz que o povo em uma ou duas horas se reúna na frente do palácio exposto ao bombardeio, exposto a ser vítima. Bom, a palavra do Brizola era audaciosa e comovente ao mesmo tempo. O... 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 o Brizola nunca mais conseguiu repetir a situação de 1961. Porque as situações são irrepetíveis. Determinadas situações vêm... surgem do acaso. O Brizola, por exemplo, foi em 1961 um iluminado. Perdão pelo termo que parece meio místico, mas a iluminação brota do sentido profundo da realidade. O... os aviões o que que iam atacar? Iam atacar a voz do Brizola. Nada mais do que isso. Bom, o... o... narrou como... e servia aqui na base aérea de canoas dizendo nós íamos cumprir a ordem de bombardear o palácio. Mais do que isso, íamos pulverizar o palácio que era a ordem recebida. Com as bombas de 250 libras e os 15 foguetes cada avião. A bomba era lançada inclusive manualmente com quatro bombas e 15 foguetes cada um. O... Tudo isso jamais se repetiu quando o Brizola tentou repeti-lo em 1964. Não conseguiu a mobilização do povo até porque o próprio João Goulart desistiu da resistência. Mas o Rio Grande do Sul inteiro se mobilizou. Faltava um hino. Faltava um hino. E... e o... a poeta... a poeta ela não gostava de ser chamada de poetisa. Lara de Lemos fez a letras e um ator Paulo César Pereira fez a música baseada na Marseillesse francesa e houve o hino da legalidade que o coral da Rádio Farroupilha gravou quase sem ensaiar. Brasileiros avantes de pé Unidos Unidos pela liberdade da legalidade da legalidade unamos contra o tirano um povo que não me lembro esqueci-me do do hino mas o hino lembrava os acordes da Marseillesse francesa e era o que se chama uma canção pegadíssima as pessoas cantavam na rua as pessoas saiam na rua meio até por exibicionismo mas um exibicionismo levando seu revólver à cintura mas um exibicionismo que tinha também no fundo um um ponto de um compromisso um compromisso de defender a legalidade o o o povo armado jamais será derrotado se cantavam nas ruas o o o formaram-se os comitês de resistência democrática é houve um naquela época na frente onde é o tudo fácil hoje ali na na borges de medeiros esquina com a Andrade Neves é havia o chamado mata borrão os mais antigos devem ainda se recordar que era um um uma exposição que fazia o governo exposição dos atos do governo o se transformou no centro de de resistência recrutamento da resistência democrática o os estudantes de um lado os os trabalhadores dos sindicatos de outros treinavam ordem unida no campo desportivo do São José lá no Paço da Areia e depois desfilaram pela cidade chegando até o palácio o o o o e assim se se crê que havia 10 mil pessoas a maioria quase todos estudantes e ou trabalhadores viu que tinham recebido preparação militar preparação militar era rústica e até meio grotesca porque improvisada o o bom isso foi irrepetível o o o mas sem a astúcia e a lucidez do Brizola não teríamos tido a posse do vice-presidente João Goulart o 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 Ele saudou o povo, havia 20 mil pessoas na Praça da Matriz, ao entardecer, ao anoitecer, quando ele chega a Porto Alegre, ele apenas acena, o povo esperava um pronunciamento do João Goulart. Ele apenas acena e depois publica um manifesto que foi rasgado, não foi lido jamais na rede da legalidade, não foi lido jamais no rádio, apenas o Correio do Povo publicou, porque o repórter do Correio do Povo, quando o Jango amassou, nós nos rebelamos contra o manifesto que dava, era uma admissão implícita e indireta do parlamentarismo. E nós queríamos que continuasse o presidencialismo para que o Jango não perdesse os seus poderes, que os conservasse como os tinha conservado o presidente Jânio Quadros. Bom, por que renunciou o Jânio Quadros? Anos depois, o Jânio nunca explicou por que a renúncia. Anos depois, ele já quase a morte, em confidências ao neto, ele diz, confessa que tentou um golpe de Estado ao enviar o Jango à China, a então China comunista, que havia duas Chinas, Taiwan, que tinha assento na ONU, e a China comunista, que era a China de hoje, e que não tinha assento na ONU, nas Nações Unidas. Nenhum país tinha relações com a China. E o Jânio Quadros envia, em missão oficial, a União Soviética comunista e a China comunista, como uma forma de queimá-lo e impedir, para que ele pudesse, na renúncia, se transformar num ditador constitucional. Ou seja, fazer com que o exército pedisse a sua volta. Tanto que, no manifesto em que ele diz à nação que renuncia, ele só agradece aos inestimáveis esforços, às Forças Armadas, que sempre colaboraram e me seguiram. É textual isso. O Jânio Quadros, ou seja, foi um golpe mal sucedido, mas que só não se consumou pela audácia desse jovem. O Brizola, nós estávamos... O Brizola nasceu em 2022. Era um jovem, em 1961, era um jovem governador. Por esse jovem que legou um movimento que não pode ser esquecido e que agora faz 61 anos. e que jamais se repetiu e que nós vivemos, que nos deve fazer pensar, raciocinar frente aos momentos que estamos vivendo agora. Quando ontem ainda ouvimos o presidente da República dizer numa entrevista ao Jornal Nacional, transmitida ao país inteiro, que aceitará o resultado da eleição se a eleição não for fraudada. Diz com outras palavras, mas o sentido é esse. Ou seja, estamos, talvez, à mercê também de um golpe de Estado, ou seja, como se a história se reproduzisse, não como acontecimento, mas unicamente como farsa ou anedota. Era isso que eu tinha que dizer. E se alguém tiver alguma explicação a suplementar, estou aqui à disposição para responder. Muito obrigado. Agradecemos pelas palavras ao nosso jornalista e escritor Flávio Tavares. e eu convido para os encaminhamentos finais dessa nossa sessão solene de homenagem ao movimento cívico da legalidade, o vereador Pedro Ruas, convido a sua excelência para fazer o uso da tribuna e fazer os encaminhamentos para fim desta sessão. Apenas obrigado, vereador Giovanni Bil, agradecer a presença de todas, de todos, particularmente as pessoas da mesa, ex-vice-governador Vicente Bogo, o deputado estadual Edgar Preto, empresário do presidente, e particularmente o nosso palestrante, jornalista, advogado, militante, amigo, Flávio Tavares. Nós falamos hoje, ouvimos hoje, Neiva Lazzarotto, sobre algo extraordinário, da história do Brasil. Algo fantástico, liderado, Jair Christch, por um governador que nós tivemos a honra de conhecer, de conviver com ele, meu caro Guto Lopes, e num momento como esse, de tanta importância, Flávio, o Brizola tinha em 61, 39 anos, ele é de 22, ele era de 22, faria esse ano 100 anos, se estivesse vivo. Então ele tinha 39 anos e liderou, algo que mudou o Brasil e mudou o mundo, como tu disseste. Eu quero agradecer muito a exposição do Flávio, um militante daquele período, um jornalista que se fez, depois, como uma pessoa extraordinária e inatingível. E a todos vocês que colaboraram nesse momento especial e histórico, fico com o meu agradecimento também. Eu não posso dar por encerrada a sessão, essa é a função do presidente da casa, eu só peço que me dê um minuto para eu entregar essa caneca da legalidade de lembrança ao Flávio Tavares, antes de encerrar a sessão. Muito obrigado. 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 Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada esta solenidade. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.